Deputados avisam a ministros do STF que Daniel Silveira não vai ficar na CCJ. O objetivo é evitar que clima de aminosidade criado pelo Planalto com o STF contamine a Câmara. A pauta é assunto para José Maria Trindade. Salve! Pois olha, é verdade que existe um grupo de deputados e senadores fazendo uma tentativa de aproximação entre o presidente Jair Bolsonaro, ministros do Supremo Tribunal Federal e Congresso Nacional. Agora, a promessa de retirar o deputado Daniel Silveira da Toda Poderosa Comissão de Constituição e Justiça da Câmara não pode ser cumprida. Eu duvido que o presidente do PTB, Roberto Jefferson, determine o líder para retirar o nome da Comissão de Constituição e Justiça. E esta é uma prerrogativa do partido político. O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, acabou admitindo essa possibilidade e inclusive a eleição de Daniel Silveira como vice-presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados. O clima continua muito tenso e ele está sendo tratado por grupos no Congresso como um verdadeiro herói. E ele aceita esta fantasia e mostra até o indulto num quadro que foi presenteado pelo presidente Jair Bolsonaro como sinais claros de uma vitória, uma espécie de troféu de uma luta contra o Supremo Tribunal Federal. É por isso que ministros do Supremo entendem que agora é provocação do Congresso enaltecer a figura do deputado Daniel Silveira. Veja bem, além do indulto, o presidente perdoou multas e também outras condenações como a inelegibilidade. Agora, tudo será resolvido mesmo no TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. É quando o deputado apresentar a sua candidatura, o TSE pode rejeitar. E aí é competência exclusiva da Justiça Eleitoral. De Brasília, José Maria Trindade.